Danilo vai fazer um carnaval no YouTube com essa travessinha Ah, eu conheço Agora ele tá vindo, ó Agora tá fazendo o inércio Agora é ele, vem com esse da ele aqui do marido Na semana do dia nos faz, nós passamos aqui pra São Paulo De avião, Danilo, dali que a gente vai pra Ilha Grande Você vê um pedacinho assim, é pertinho Agora vai fazer, vai ver Tá louco Ele está do lado esquerdo É, é, ele tá calvando agora Ele está calvando pra cá O outro que ficou atrás agora é o Danilo Continua remando Esse aqui, soltou com as coisas, pô Não, não, né Ah não, Lu Já vou botar no Facebook agora Agora mesmo, bota aí Vamos postar Véland Runway Está mal online You guys Estou rec grainando sim ainda Tá,我也 Olha lá Eu posso ir Eu posso ir Tu sais por que? Por que? Eu posso Tu sais por que? Pour Natal? Antes de serame roku Ally who narrais высé dem Qui Torré Come повтор What day Ale Nam ?' Bi eto Estão pertinho, olha só como é que estão pertinho, dá nem pra ver na câmera. Tão perto que eles estão, olha. Vamos puxar agora. Olha lá. Agora dá pra ver legal, olha. Olha lá de costas. Olha lá de costas. Fechei ele aí? Parou de novo ele. Fechei ele aí. Ele tá parando pra esperar o Daniel. É. Exatamente. O Daniel também. Ah, o Daniel vai chegar a barriga aqui. Caraca, olha o cara. É, meu companheiro. É uma coisa pra caraca, pffa. Muita coisa. Sai de Angra, vai vir até aqui, pffa. Vai chegar amor. É muita disposição, pffa. É muita disposição, até não. Não, não. Tá vendo? Ah, não, o cachorro tá ali, ó. Porra, não tem necessidade de cachorro até agora, não é? Não, 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 não. Tá, não acabou. Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem amor? Parou, hein? Se você não vem comigo, tudo isso vai cantar O horizonte espelha no mundo gostou Ok Essa é boa, dois Tá filmado? Se eu consigo com o quadrão, dois Tá distância boa, dois Tá distância boa, dois Tá distância boa, dois Música 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 Música